Confira agora a programação de eventos da cidade do Legislativo Paulistano na agenda da Câmara. Mais tarde, às seis e meia, tem solenidade em homenagem ao Diasdense. Será no plenário 1º de maio. Em seguida, às sete da noite, haverá a segunda conferência municipal sobre o uso da cannabis medicinal. É no auditório Prestes Maia. E no mesmo horário, tem solenidade para o lançamento da Frente Parlamentar pela Vida contra as Drogas. Será na Sala Sérgio Vieira de Melo. Para participar e acompanhar em tempo real os eventos da Câmara, basta ler o QR Code que está na tela. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.